Fiz compras de reposição para minha cozinha, vou destralhar, vou desapegar e vocês vão acompanhar na prática todas as coisas que eu comprei para minha cozinha e eu quero que você dê sua opinião quanto custa cada utensílio de cozinha aí na sua cidade para você ver qual a diferença de cada coisa dependendo do lugar onde eu comprei aí na sua cidade, quanto você pagaria por algum desses utensílios de cozinha que eu comprei em seguida eu vou destralhar as coisas da minha gaveta, vou organizar nos organizadores novos que eu comprei senão liga para o Matheus que está aqui ai meu lindo, meu Deus, cadê o cheiro de vovó? meu Deus, cadê o abraço de vovô? que como vovô ama, meu Deus, como vovô ama? vamos mostrar as compras, né? você está feliz? é da cozinha da vovó, tá? esse aqui não é seu olha que lindo, mostra lá para as amiguinhas ver olha lá, olha lá gente, olha as amiguinhas fala, olha gente, que lindo olha gente, que lindo olha organizadores de talheres da vovó, olha que lindo gente, olha que lindo isso daqui, ó vou abrir assim o Matheus olha aqui, gente, que lindo deixa eu mostrar aqui olha aqui, gente, que lindo olha gente, que lindo aqui, gente, é um kit de faca que eu comprei com duas facas grandes e uma faca de pão e uma faca pequenininha gente, uma faca só custava 22 reais uma faca linda, maravilhosa e eu paguei 20 reais nessas quatro facas eu acho que eu fiz uma economia bacana, não fiz? uma faca só, 22 e essas quatro facas eu paguei 20 reais agora diz para mim não foi melhor ter feito essa economia economizando nas facas olha isso ótimo, né gente? e aqui, gente, eu ousei um pouco, tá? eu não tinha nada vermelho na minha cozinha e eu comprei, gente, coisas vermelhas para a minha cozinha o primeiro foi esse pegador de macarrão, né Matheus? ele faz assim, ele faz assim, né Matheus? aí ele abre por isso que a mamãe comprou uma tesoura que é importante na cozinha a gente ter tesoura, né gente? olha que lindo que bonito 29,90, 30 reais esse daqui, ó pegador multiuso 16 reais, eu acho que é esse aqui, ó 16,90 essa espátula daqui, gente tudo vermelho eu abusei um pouco mas eu tenho que diferenciar um pouco 12,90 essa espátula essa colher daqui, gente é colher de silicone 12,90 também, ó linda, maravilhosa, gente o preto ele fica embranquiçado fica feio também todas as cores a gente vamos mexer a gente vamos usar com o tempo fica velho fica feio então independente da cor vamos usar vamos mudar mesmo eu acho lindo o vermelho também agora vamos para as outras compras que eu comprei em outra loja esse pote, gente ele vai substituir esse pote de açúcar eu ainda estou pensando mas ele vai substituir esse pote de açúcar porque esse, ó que eu comprei já é uma dica para você também eu comprei esse mas aqui para abrir, gente não é legal, tá? não é legal, não não é prático toda vez que eu vou abrir o pote de açúcar e o pote de café eu tenho que pegar uma espátula para levantar aqui e o que é ideal é você comprar para você não se arrepender é ideal algumas compras que você faz cuidado, Deus é você comprar um pote que tenha essa essa pegada essa pegada que você compra um pote que seja prático para você desrospear ele com facilidade igual esse pote do arroz eu comprei esse e esse olha isso as amiguinhas ele está mostrando para a gente como que abre junto, gente e como não tinha para o café e pôr açúcar igual esse a cidoca como uma tonta vai trazer esse daqui olha isso as amiguinhas que legal e a cidoca como uma tonta vai fazer aquela compra meio que será que eu vou me adaptar? não me adaptei estou passando sufoco para abrir o pote de café e o pote do açúcar por isso a dica para você só compre potes que seja prático e fácil de abrir tipo esse de rosca do arroz tá gente vou mostrar esse pote que o Matheus está empolgado aqui gente vou tirar esse papel isso aqui é lixo pode guardar aqui biscoito pode guardar ameduinha pode guardar bala né Matheus e pode guardar açúcar também ele é muito prático ele faz isso aqui para fechar né Matheus aqui é prático de abrir gente não é você ficar tendo aí dor de cabeça toda vez que você vai abrir um pote e eu paguei nesse pote 18,50 estão vendo paguei 18,50 nesse pote lindo maravilhoso prático eu posso colocar açúcar posso colocar qualquer coisa e esse gente eu comprei para colocar café mas como a pessoa aqui fica me ajudando eu estou na dúvida olha que coisa fofa esse é de vidro e eu queria o igual o açúcar mas não tinha aliás até tinha o maior mas sem tampa e sem tampa não vai rolar aqui né gente tem que ser pote com tampa sem tampa não funciona fica aqui aqui na vovó aqui assim assim ó para abrir a tampa aqui para as amiguinhas verem aqui gente é muito prático já abri pego o papel olha que lindo gente é uma graça gente é muito lindo silicone aqui na tampa né Matheus ó fechou prático não tem aquela perna Matheus esse aqui vou ter que segurar tá isso esse aqui é vidro por isso que eu vou ter mais cuidado e eu paguei gente 13,50 centavo eu paguei nesse pote de vidro eu achei lindo pode colocar açúcar pode colocar café mas eu acho que eu vou colocar café mas em um lugar alto para o Matheus não alcançar né Matheus não vai quebrar o pote da vovó esse fica aqui gente já viram o preço dele vamos mostrar mais coisa gente eu comprei esse kit pincel para o meu trabalho tanto fora quanto em casa e eu paguei gente 14 reais desse kit de pincel tá super barato porque antes eu tinha comprado só um desse por 9 reais e eu comprei 3 por 14 reais eles são ótimos para tirar a sujeira dos cantinhos da janela das brechas que não cabe às vezes a vassoura você usa o pincel é prático na gente pro dia a dia eu comprei essa tesoura e eu estou precisando paguei 8,90 dessa tesoura vermelha né gente e aí vocês vão ver tudo que eu vou tirar da minha gaveta aqui dos meus dos meus os armários para que vocês vejam como que vai ficar maravilhoso essa organização da cidoca aqui gente eu comprei ó é espátula para passar manteiga vou tirar também as que tem ali velha paguei 14,90 eu achei super em conta são 6 espátulas né Matheus um monte aqui tá vindo Matheus isso vem aqui esse monte aqui gente são colher facas isso olha isso as amiguinhas olha que colher lindas amiguinhas olha que colher linda vamos lá comprando né Matheus aí gente eu comprei ó eu achei uma cor muito linda gente isso mostra para as amiguinhas olha isso gente essas colheres eu achei lindas essas colheres 3,90 a cada colher não são lindas gente aqui ó olha a cor delas comprei 8 colheres grandes e comprei 4 dessa daqui ó não tinha todas iguais essa daqui ó iguais essa corzinha aqui aí eu comprei essas 4 cores aqui ó essa aqui ó achei linda mas depois eu ia enjoar da cor então eu comprei essas 4 cores são só colheres de chá gente e os gafos gente eu comprei esses 4 gafos nessas cores aqui ó é umas cores que lembra das colheres aí somando tudo eu já vou te mostrar o final dessas contas quanto eu paguei em cada um e aqui gente faltava também na minha cozinha as coisas lindas né Matheus uau faltava isso daqui né Matheus uau gente eu comprei pratos novos para minha cozinha né Matheus é pra comer é pra comer é isso fica aqui do lado aqui do vovó olha isso gente ah que isso comprei 6 pratos cada prato 22 reais 3 de 90 cada unidade aí somando tudo junto com todas as coisas aqui o total nessa loja dessas compras que eu mostrei pra vocês 279,80 aí disse pra mim se vocês acharam barato se vocês acharam preço acessível ou aí na cidade de vocês vocês pagaria menos por cada item de cozinha que eu mostrei pra vocês foi o valor nessa loja e agora vou mostrar a última sacola que é essa daqui ó Matheus tá empolgado por isso que Matheus quer me ajudar né Matheus talvez eu não tenha o preço de todas essas coisas aqui mas acho que o preço tá no potes e gente eu posso substituir o açúcar nesse pote aqui também esse aqui foi em outra loja ó que abre fácil gente olha que lindo esse pote só que ele não é acrílico ele é um prático tá parece vidro mas não é vidro mas eu achei lindo achei maravilhoso eu posso colocar o açúcar cadê o outro Matheus ó posso colocar açúcar e café nesses dois potes tudo combinando maravilhoso e eles são iguais as colheres olha a cor deles são lindos eu paguei R$15,49 gente são lindos esses potes você pode brincar com ele por enquanto pode segurar isso segurar aqui ó lindo maravilhoso tanto eu abro eles assim como eu abro eles assim e a minha mão consegue ó fazer esse giro e é fácil e prático se a gente ficar sufoco né passando dificuldade pra abrir o pote maravilhoso olha que cor linda olha o brilho dessa cor maravilhoso né olha o brilho disso cadê o seu mostra lá para os amiguinhos o brilho do seu lindo o seu mostra o seu pote olha lá que lindo o pote do Matheus nessa loja eu paguei paguei R$11,50 nesse jogo de tapoés assim oval que ocupa menos espaço na geladeira gente ó ó que lindo gente muito prático fecha bem ó bem legal e assim a gente ganha mais espaço na geladeira cor que realmente eu já enxergo o que tem dentro é mais fácil e mais prático pra você também comprar cores neutra cores mais clean que você sabe o que tem dentro quanto for o kit R$11,50 esse daqui gente é o pegador de tudo tanto macarrão como bife como frango como qualquer fritura que você estiver fazendo pode pegar com esse já esse daqui é especificamente mais pra o macarrão por isso que eu comprei esses dois tá gente eles são muito úteis numa cozinha e aí você tem algum desses ou você tá pensando em comprar compre renove compre coisas novas mas tire aqueles que você já não usa mais aqueles que tá em excesso aí na sua casa eu comprei mas eu vou tirar muitas coisas que tá ali sem eu usar ou eu tô usando até agora mas como eu comprei eu vou tirar algumas coisas tá gente e eu comprei essa espátula de bambu vocês viram que é dura não é um pão duro pra raspar e também serve como pão duro não tem problema gente aqui eu uso pra tudo mas é uma espátula pra mexer bolo pra virar as coisas eu acho que as coisas tem que ser multifunção aqui na minha cozinha por último eu comprei essa colher de cabo de bambu também gente tudo daqui eu vou tirar olha a diferença esses gafos eles são fininhos eles não são bons eles não são práticos olha os gafos que eu comprei a diferença do gafo que eu comprei pra o gafo que tá na minha gaveta tem muita diferença eu gosto deles assim larguinho é isso não tem problema que vai sair também com a gente e aqui ficou meus pratos lindos maravilhosos e os que eu tinha gente eu não vou me desfazer deles porque a gente faz churrasco de final de semana sempre vem uma pessoa a mais ou duas pra almoçar ou pra jantar e é bom ter alguns pratos extras tá por isso que eu não vou desapegar dos pratos que eu tinha não é um prato raso igual aquele que eu fiz no último destralho aqui da cozinha vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês verem os pratos rasos que eu destralhei aqui gente são desapego tá esses organizadores aqui eu não vou manter eles aqui vou desapegar deles vou passar pra frente se eu tiver alguma ideia se você tiver alguma ideia comenta aqui porque eu posso colocar neles mas por enquanto é desapego e aqui gente ficou exatamente assim olha isso olha como ficou linda essa gaveta gente incrível eu amei as minhas compras e eu já tirei gente garfo colher faca de cabo de plástico mas eu amei eu adorei esses cabo não sei é um plástico mas é diferente eu achei lindo e me apaixonei e comprei essas colheres também eu achei muito linda gente maravilhosa essa cor aqui eu amei eu amei por isso que eu comprei e a segunda gaveta gente eu deixei exatamente assim eu comprei também o segundo organizador aqui que eu amei achei maravilhoso deixei assim com as coisas que eu já tinha e eu mantive na segunda gaveta vocês viram quantas coisas eu tirei dessas gavetas tirei todas as colheres tirei os gafos todos e eu deixei aqueles ali que vocês viram na primeira gaveta tirei muita coisa tanto no listralho anterior que eu fiz vou deixar o link aqui na descrição como nesse vídeo tirei muita coisa gente olha isso deixei essa segunda gaveta desse jeito e ficou maravilhosa ficou também incrível essa aqui eu não vou colocar um organizador que tem ele mas eu vou deixar assim mesmo porque já tá aqui separado vai ficar aqui não vai ficar pra lá nem pra cá ficou aqui como se fosse um organizador só pra esse cantinho aqui eu coloco essas coisas aqui ficou bem mais visível as coisas aqui pra me pegar adorei ficou maravilhoso e esse gente foi o vídeo de hoje com compras novas com tecilhos novos de cozinha e eu estou satisfeita assim a gente vamos comprando e desapegando de coisas que a gente já não estamos satisfeitos na nossa cozinha e na nossa casa também faço o mesmo compras entre um entre dois sai um monte que você já não usa mais se você curtiu esse conteúdo deixa meu like compartilha comenta se inscreve neste canal pra não perder os próximos vídeos que toda semana eu trago aqui no canal pra ajudar você incentivando você a fazer compras novas tirando o excesso de coisas que pode ter na sua cozinha gratidão meu muito obrigado e até o próximo vídeo o próximo vídeo